O filminho que eu tava ansiosa pra assistir. Esperei, esperei, o bichinho estreava no Brasil de jeito nenhum. Eu consegui assistir ele no Festival de Cinema que teve aqui no Rio de Janeiro esse ano e agora parece que ele tá com previsão de estreia, mesmo, de verdade, para o início de 2020, mas até o dia que eu gravei esse vídeo ainda não tinha nenhuma data estabelecida. Enfim, vamos à história. In The Lodge, a Grace está prestes a entrar em uma boa de uma furada. Ela tá noiva do Richard, que tem dois filhos. Um deles é pré-adolescente, a outra tem lá pelos seus 10 anos. E ambos não vão nem um pouco com a cara dela porque eles acham que ela é a responsável pela separação dos pais deles. Eles decidem ir pra casa que o Richard tem nas montanhas pra passar o feriado todo o Natal lá. O problema é que o Richard precisa trabalhar até o Natal. Então ele deixa a Grace sozinha com os dois filhos dele lá na cabana. Quando ela fica sozinha com os filhos dele na cabana, coisas estranhas começam a acontecer. Desculpem, mas é só isso da sinopse que eu posso falar sem dar spoilers. The Lodge é um terror psicológico e você deve ter isso bem estabelecido na sua mente antes de assistir. Ele apresenta uma história que parece ter uma premissa simples e batida, mas só parece. Você ouve essa sinopse e pensa, legal, mais uma história de casa assombrada. Não, você está enganado. A história vai muito além disso e é complementada com um plot twist muito bom no final. O filme é muito dramático e isso, infelizmente, não é algo que me agrade muito. Ele penetra muito no psicológico e no passado da Grace e é exatamente isso que faz ele ter o tom dramático que ele tem. Não somente isso, mas toda a ambientação do filme, a trilha sonora, a fotografia, o cenário que é aquela cabana no meio do nada, cheia de neve ao redor. Tudo isso passa uma sensação bem depressiva e de isolamento pra gente. Esse é o intuito dele, passar essas sensações pra que a gente possa ver as coisas mais do ângulo da Grace. Que é uma pessoa que carrega um trauma muito grande. Como eu disse, a gente conhece mais a fundo o passado da Grace e é exatamente o passado dela que dá todo o sabor ao filme. Ela é a única sobrevivente de um culto suicida e isso deixou um trauma muito grande nela. Então a gente já entra na história ciente de que ela é uma pessoa que passou por coisas muito complicadas e isso até acaba fazendo a gente ter uma certa empatia pela Grace. E os eventos que acontecem dentro da casa acabam se misturando com as coisas do passado dela, o que deixa tudo muito mais creepy. A Grace é uma personagem que traz um certo desconforto pra gente porque ela mesma demonstra estar desconfortável o tempo todo. Afinal, ela tá ali presa dentro de uma cabana com duas crianças que não vão nem um pouco com a cara dela e tem um monte de coisa doida acontecendo. As crianças também acabam cooperando com esse clima de desconforto pelas atitudes que eles têm com a Grace. Mas quem segura o filme nas costas, quem é o centro do filme, é a Grace. E eu digo isso não somente da personagem, mas da atuação da Riley Keith, que é maravilhosa o filme inteiro. The Lord é passado no trailer como um terrorzão que vai te dar muito medo e, sinceramente, eu discordo. Eu digo isso pra que você não se decepcione quando for assistir. O terror em The Lord não vem do medo. Ele vem da sensação de desconforto, de isolamento, da dúvida no que que tá acontecendo ali. Ele meio que joga em cima de você uma possível explicação pra o que que tá acontecendo ali, mas você não sabe se aquilo é real. A graça vem exatamente daí. Do seu pensamento de, será que o filme tá sendo tão óbvio assim ou será que eles estão tentando me enganar? E é daí que surge um plot twist que, na minha opinião, é muito bom, mas não era exatamente o que eu esperava. Na verdade, o filme inteiro não é exatamente o que eu esperava depois que eu vi o trailer. Por isso que eu gosto de desconstruir aqui o que o trailer tenta implantar na mente de quem assiste, pra quem ninguém se decepcione. The Lord não é um terror tradicional e por isso que eu digo que ele vai dividir muitas opiniões. Definitivamente não é um filme ruim, mas também não é um filme perfeito. É um filme bom pra quem gosta de um terror psicológico, de um filme que trabalhe mais a sua imaginação do que o seu sistema nervoso. Não é o meu tipo de terror favorito, mas eu não achei ruim. Eu assistiria só por esse plot twist que eu achei muito bom, mas eu achei um pouco parado e dramático demais em certas cenas. E é por isso que não é exatamente o meu estilo de filme. Com certeza não é um filme que quem gosta de terror no estilo Annabelle vai gostar. Mas pra quem gostou de Hereditário, há uma grande possibilidade de gostar de The Lord. Inclusive, Hereditário e The Lord tem uma semelhança bem interessante, que é a presença de uma casinha de bonecas que o filme faz questão de dar foco em algumas cenas. Isso é uma coincidência, obviamente, mas eu não pude deixar de mencionar aqui no vídeo. Assim que o filme tiver uma data de estreia definida, eu coloco aqui na descrição do vídeo pra vocês, ou aqui nos comentários, embaixo também fixado. E também aviso lá pelo meu Instagram, que é arroba Kate Ginger, porque lá eu sempre tô avisando das próximas estreias de terror no cinema, tá? Me segue por lá. Beijinhos e até a próxima.